Gosto de ver, entendeu? Já coloquei vários vídeos desse aí no canal, mas as Vios estão baixas, aí dá vontade de fazer mais. Já postei vários vídeos de clássico, mas só que as Vios são baixas demais. Não vale nem a pena fazer. Talvez haverá algumas boas suprimentos desse lado. Salve, salve galera. Ah, o pessoal gosta de gift card grátis. Isso mesmo, velho. Isso que é, infelizmente, assim. Famoso troca de favor. Eu gosto de presentear quem merece, entendeu? Alcatraz, eu acho que... Deve chegar no próximo, mano. Próximo aberto, deve rolar ela já. Tem que pegar a munição de shotgun aqui, que eu já vou pegar shotgun no drop. E aí, AD? Fala aí, AD. Como é que você tá, meu querido? Caraca, ilustre a presença do grande AD, mano. Caraca, aí. Me senti como? Caraca, mano. Brabo. Valeu aí, AD. Tamo junto, velho. É, mano. Moral? Quem é mais moral que essa? Tá, maluco? Já ganhei o dia, já. Já posso fechar a live como? Felizão. Você vai comprar o ROG Phone 3? Não, galera. Não, não. Tem uma surpresa aí em breve. Se Deus quiser. Vai dar certo? Não vou contar não, porque senão vai estragar a surpresa. Tem uma coisa boa aí pra chegar, mano. Valeu aí, AD. Tamo junto, mano. Valeu, AD. Tamo junto, mano. Que nada, rapaz. Vai ver um noob jogando aqui. Só isso. Há quatro anos atrás não dava nem pra mirar direito nos jogos. Caraca, mano. Foi aí. Foi muito engraçado aquele vídeo, AD. É quatro anos mais ou menos aquele vídeo, né? Eu rachei o bico, velho. Nem era esse, mas tá beleza. Salve, pessoal. Bem-vindo aí, Metal Shrugger. Engajando os inimigos. Na frente galera, aqui na frente, aqui na frente. Ah sim, foi 2016, então tô certo. Salve galera, seja bem-vindo aí. Tem cara aqui comigo. Tá morto, mata, mata, mata. Ah tá, velho. Vai pegar a moto no caixa-prego. Duas vezes, duas mortes que ela pegou, mano. Destrui as duas. Boa tarde, boa tarde galera. Ih, o meu caiu lá, velho. Nossa, mano. Morreu. Caiu. Volta, 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 teammate. Volta que o negócio ficou feio lá pros caras. Os caras já acompanham a nós. Caiu dois lá, já foi pra vala dois. Meu amigo, tem que jogar junto com os caras. Aí não dá. Tem que ir lá. Os caras trolam demais, né, velho. Os caras trolam demais, né, velho. Os caras trolam demais, né, velho. Esse é o bicho piruleta. Esse é o bicho piruleta. Isso, buzina mesmo, buzina, isso. Só chegar pra tu ver. Vai, continua buzinando. Calma, 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 calma. Não vai não, 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 tira todo o carro. Vem, vem sim Morre diretor, morre aí Ah, matando a faca Ah, velho Stay put, and give yourself treatment Half of the teams are eliminated The revived flight will arrive in one minute Hurry up and get out of the smoke Ih, olha lá, tá em choque, velho Ghost grátis, é isso aí, ghost grátis, parceiro Ah, corre, que vai dar ruim Essa smoke miserável tá me deixando lento Tá chegando, Gabriel, vai chegar 2220 Mate Elemento 115, é, mano É isso aí Hostil chegando na área, olho no céu Valeu, Simon, obrigado é nóis Tamo junto Opa Opa Uuummm Reloaded Airdrop is coming Changing the enemies Changing the enemies Changing the mag Changing the mag Changing mag Hope the revived flight will arrive Tá pior, mano, esse D5 do jogo O cara pula, não pega tiro no cara E aí, mano Salve aí Brota aí, família Já vi player no morro O inimigo está perto O inimigo está perto Não me viu Não me viu Não me viu Não me viu Vai ruxar? Pesca de ferro? Puxa aí Vai ruxar também Vem Vem Puxa Vem mais um Desce mais um Desce mais um Desce mais um Vem Vem Desce mais um Vem Pode vim Desce mais um Desce, desce, vem Se eu não descer eu vou atrás Se eu não descer eu vou atrás, meu irmão Fica assim Vem Vem Mais 5p que o governo está patrocinando Valeu, obrigado para a Dona Estre, tamo junto Vem Eu vou buscar, mano Mirtilo magro Não tem nem puxeira, hein, fi Mano, eu não entendo Os caras devem pensar que eu vou matar aqueles bots lá Eu vou atrás dele Meu Deus Pulo na minha frente, velho De atar Fim agree Fim Infot E Agributada Você Estõe Cace Tem que vir Deixa ele vir, vai ter que vir pra cá Vai voar pra cá, desceu já, falei ó Tá lagado ou não, leve de água Ele vai ter que sair aqui ó, não tem como Vai sair aqui Boa, era a última O micro do M2 tá só pra amigo, só pra amigo Vai começar com o meu time Bora meu irmão, vem, desce aí Só desce Coitado os caras, os caras pensam Vou pegar esse otário ali embaixo Droppou, tomou o estouro Deu nem pro cheiro Tá ligado né meu irmão Desce aí E aí E aí